Epa, rei oiá! Saravai é sã, que é rainha do mar Saravai é sã, do cabelo louro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Saravai é sã, do cabelo louro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Lê lê lê, lê 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 á, saravai é sã, que é rainha do mar Lê lê lê, lê 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 á, saravai é sã, que é rainha do mar Epa, rei oiá!